Mais uma grande produção de boxe A junção de duas organizações César Moreira da Arena de Matosinhos E Nuno Cruz do Guerreiro do Norte Juntaram-se para organizar No Centro Comercial Porto Plaza Com o sponsor Virgin Activa Health Clubs Esta magnífica gala de boxe Os atletas e corajosos Cá temos mais um combate Hugo Mota do Vista Futebol Clube E do Márcio Meira Dos Neves Estou ao clube dos Neves A marcar aqui a presença Este sim foi um grande combate Também um combate muito duro Muito disputado Realmente aqui juntou-se a técnica com a força E foi um combate muito bem disputado Aqui Já tinham repetido este combate Há bem pouco tempo Tinham jogado Exatamente Um com o outro Na gala que fizeram no Boa Vista Aqui Meira A entrar Com toda a força Realmente este pugilista Já é conhecido Por ser um atleta de explosão E atirar o capacete ao Gmota Exatamente O Gmota que é um atleta Um pouco nervoso Mas eu gostei Porque aqui demonstrou Está mais calmo Já está mais frio Não se eludeu com esta arranca O Gmota Que já passeou um bocado Mais uma vez A sua experiência Ela pensava em rimos Sim E o controle do adversário Com a sua técnica E tentando minimamente manter a decência Muitas vezes difícil Porque o outro atleta Nos momentos de explosão Vai com tudo E não controla a sua emoção E atira-se de corpo e alma Para cima do Gmota Mas o Hugo a meter Umas sequências mais certinhas A sair fora A tentar mostrar A sua experiência de ringue E atirar vantagem sobre isso Meira acho que entrou Mas já acalma um bocado E depois começa a correr em frente O Hugo dá passos ao lado E torna-se Torna a coisa mais complicada Para Meira E cá temos O Gmota Aqui torna-se um combate Difícil para o lado Por causa Da falta técnica Do atleta dos neves Temos que estar bem atentos É um atleta É um atleta com poucos combates Tem muita vontade Exatamente Mas ainda tem Uma margem de progressão muito grande E ele caminha para a frente E agarra-se Mais uma vez Caminha tanto Que chega a um ponto Que já não tem distância Não sabe manter a distância É um atleta bravo Guerreiro Mas que realmente Entra com tudo o que tem E o que não tem E torna-se difícil Jogar com ele Realmente Por causa dessa Atitude que ele tem em ringue César O que achas Deste combate Eu penso que ele já jogou na arena Também Este é um clássico Já entre estes dois atletas Já jogaram cerca de 4 vezes os dois Este ano sim Porque são dois atletas Com um peso muito baixo Faísca Como é conhecido Um dos projetos olímpicos Do Boa Vista A falhar A falhar o seu A sua tentativa De ir ao campeonato do mundo Por falta de apoio também Não está fácil Ainda por mais com estas empresas Todas em crise E estas novas medidas Da austeridade do governo A troika A chegar também ao boxe E aos apoios Aqui Meira Muito combativo Muito bravo Sempre muito lontorioso Mas com alguma carência técnica De facto Como vocês já salientaram A correr sistematicamente Para o seu adversário No limiar da legalidade O árbitro Muitas vezes vai deixando jogar Até para não interromper E não desclassificar os atletas Bravo Muito coração Muita galhardia Valentia Mas no limiar Parece uma locomotiva No limiar da legalidade De resto Mas sempre muito bravo A dar sempre uma boa réplica Aos seus adversários E aqui A tentar de facto Levar de vencido Para a primeira vez O nosso faísca Que de facto Tem levado sempre a melhor Sobre esta atleta O Gomota Vem dia para dia Mostrando mais calma Mais frieza E estou certo Que Meira Com estas entradas Ao fim do segundo assalto Está fisicamente Debilitado Para trocar Seja o que for Com o Gomota Eu penso que não O Meira Realmente todos os combates Que eu tenho visto dele Ele tem esta postura De princípio ao fim Em todos os combates Ele realmente Tem que aprender A gerir Mas é mais a distância Porque em termos de bravura Ele tem muita E uma plenitude física Uma capacidade física Acima do normal Ele acaba o combate Sempre como começa Sempre em pressão constante Tentando pressionar Os seus rivais Aqui uma inversão de guarda Por parte do Gomota A tentar variar Os seus ângulos de ataque Para tentar surpreender O seu adversário Uma qualidade técnica Ao alcance De quem já tem Alguma experiência Mas de resto O Meira Quando arranca É de facto Muito difícil Contradiar Aqueles punhos E acaba Acaba sempre Por perder A distância O único O único Grande Defeito Deste Deste jovem Atleta De Viana Do recente Clube Do Neves Portanto A demonstrar ainda Alguma falta De maturidade Por julística De experiência Que quando o alcançar Será sem dúvida Um valor A ter em conta Em Portugal Continua Aqui a alcançar Finalmente O seu objetivo Meira Pegar ali Com dois cruzados Fortes Mas sem técnica Nenhuma Sem técnica Mas a chegarem lá O árbitro A nada a assinalar Portanto Perfeitamente válidos Aqui é ir para a frente Aqui é para a frente Chega a um ponto Que não tem distância Para bater O pormenor Aqui é Finalmente A ser chamado A atenção Aqui O papel Do árbitro De ringa Ser fundamental Na gestão De um combate E de facto Como um atleta Destas características A ser fundamental A postura E o conhecimento A capacidade De intervenção Do árbitro Do desafio Para parar De imediato E ir Tentando Marcar As faltas Que cada atleta Comete Aqui Reparem Até ao momento A não haver Só chamadas De advertência E ainda A não haver Qualquer Qualquer Infração Ou qualquer Ponto penalizador Ao atleta Que prometa Que faz as faltas Parece muito complicado Jogar com um atleta Assim César Mas quando eles Caminham para a frente Desta maneira Com os braços Abertos A bater Para fora Basta o O Lugumota Se fixar ao chão E meter um direito Da mão direita Para apenas um passo lateral Para ele levar Com um contra Quando ele caminha Para a frente Levava um direito Da direita E parava O Lugumota A conseguir ter tempo oportuno Para fazer uma trocação lateral E o atleta Simplesmente A sair pela corda Muitas vezes É ter a capacidade De deslocar Penso que aqui Eu não fazia saídas laterais Eu aqui esperava Que ele corresse Para mim E meter-lhe um direito Onde ele Obrigatoriamente Teria que parar Eu tive recentemente Um atleta Do nosso clube A jogar Com um gelo Mais novo Ainda da classe junior Que conseguiu De facto Contrariar Estas investidas Fruto De uma postura E de uma deslocação Efectiva Também O estudo Dos atletas E dos adversários Leva-nos a isso mesmo E acabou por facilitar Ainda mais O combate Devido Devido ao conhecimento Do atleta Aqui O Lugumota É combatido Por natureza Também Ele gosta De ir para o confronto Tenta Demonstrar Que consegue pegar também E então A entrar O choque Completo Aqui de novo No bloqueio Porque estão de facto A tentar A tentar Demonstrar Pela força A razão A razão Do combate Nós também Tivemos Há relativamente Pouco tempo Um combate Com este atleta Já com O João E ele dominou Controlando Realmente Estas investidas E saindo ao lado Muito longo De resto Que jogou Há pouco tempo Acabámos de o visualizar Há uns combates Atrás De facto O João Almeida O João Almeida Jogou com este atleta Precisamente Acabou por optar O que eu disse As julgações As julgações contantes Laterais E acabou por facilitar Um combate Sigo muito confuso Porque o atleta De facto É muito valente Este Márcio Meira É muito valente É um valor Que É um valor Que sendo bem trabalhado Poderá Daqui a uns anos Ter a ter Uma palavra a dizer Nas categorias mais baixas Eu que aprendi no boxe E com a minha experiência De boxe César Em vez de recuar Para trás Ou para os lados Como o Hugo está a fazer Eu agarrava a mão Só me esperava Que ele viesse para a frente Onde ele disparava Direitos Constantes Dificilmente o Gmota Tem pregada para este atleta Repara E aqui repara Quando tenta parar É completamente Alvarulado Mas é o recuar Para trás É o recuar Para trás Desequilibrou-se Ele parou Para tentar Fazer a troca E aqui finalmente Ser chamado Não Aqui foi uma queda Do Gmota Foi na verdade Mais um daqueles golpes Em que aqui O Arto Fez a contagem Fez a contagem Ele sai para trás De ter dado Um aviso público Ao atleta Aqui está na limiar Da legalidade Destas avançadas E o Hugo sai para trás A bater Quando sabia Ele agarra-se ao chão E mete estes direitos Não escusava de sair Eu no meu entender Do que aprendi de boxe Ele bem para a frente Os braços abertos São estilos São táticas São táticas Bastava no Aixas Para o fixasse ao chão E quando ele caminhasse Para a frente De meter a mão Em direto Por ver se calha bem Se estivermos a falar De um atleta pegador Repara Repara Quando o Hugo Para e impõe Os seus direitos O Hugo Dificialmente Dificialmente Consegue Desse aspecto Porque ele tenta Jogar Na Um boxe Em velocidade Em linha É um boxe De características Olímpicas De entradas E saídas Constantes Portanto Não é de facto O seu estilo de jogo Agarrar-se ao chão E bater De facto São categorias Muito leves Em que a velocidade É mais É mais valia E pronto Aqui É um combate É um combate Que conseguiu Ser superior Dificialmente A vitória Lhe fugirá Mas de facto Um combate Confuso Algo Atrilado Difícil De ajuizar O árbitro Aqui a não estar No seu melhor A pautar A falta De 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 Os pontos Negativos De avisos Tem que controlar Mais Mais A impetidade Dos atletas Porque no boxe É proibido Dar passos A consagração No boxe É proibido correr Os passos Tem que ser De forma Pausada Em cima Quadrilhada Não se pode correr Por isso É que nós dizemos Aqui que é no limiar Da lobelidade Porque ele sai Literalmente Correr Para o adversário Que deveria ser Chamada a atenção Logo de imediato E travar logo aí A ação ofensiva Que se inicia Em falta Depois de começar A correr O parar Será Seguramente Muito difícil Rémulo Marques Para a entrega Dos troféus Das medalhas Rémulo Diretor desportivo Do Boa Vista O responsável Pelas contratações Neste momento Da equipa Do Boa Vista Que está a lutar E muito bem Para voltar Às velhas glórias Da primeira liga Mais sete dias De férias Para cada um Dos atletas Que esteve aqui Em grande Com o Paulo A apoiar E estamos A aproximar